Olá, bom dia. Começa daqui a pouco em São Paulo o evento anual de uma importante área da economia brasileira, a automotiva. Ela responde por 4% do PIB entre produção e venda. A área emprega também 1 milhão e 300 mil trabalhadores. É o 28º Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que conta ainda com uma exposição. E o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia de abertura desse encontro que começa daqui a pouco. A NBR traz para você todas as informações. E olha, os veículos que fazem parte do nosso dia a dia movimentam a economia nacional. Vamos saber mais sobre a FENABRAVE, a federação que representa os distribuidores desse setor. A organização reúne 52 associações de concessionárias de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, tratores, máquinas agrícolas e motocicletas. Ao todo, são cerca de 7.400 distribuidores de veículos nacionais e importados, com 305 mil colaboradores diretos. E a repórter Márcia Fernandes está em São Paulo acompanhando a abertura desse congresso, que o presidente Michel Temer vai participar da abertura e traz para a gente de lá os detalhes. Olá Márcia, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center, que é o local da abertura da 28ª edição do congresso e Expo FENABRAVE. Esse evento é organizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotivos e acontece aqui em São Paulo. Essa federação, ela representa marcas, empresas que tratam da venda de veículos de várias formas, de vários portos no país, desde as motos, os pequenos carros, até os caminhões, os ônibus e também as máquinas agrícolas e os tratores. Esse evento, ele deve reunir hoje e amanhã aqui em São Paulo 3 mil pessoas, estão programadas 31 palestras e 50 expositores devem mostrar seus trabalhos por aqui. E o tema do evento neste ano é a resiliência, que é exatamente essa capacidade de uma coisa retornar ao estado anterior. E é isso que o setor quer discutir, como retomar o crescimento anterior. O crescimento do setor já aumentou, melhorou muito nos últimos anos, mas eles querem que seja ainda mais expressivo. Além disso, eles vão discutir também a questão do mundo digital, a relação entre o mundo digital, tecnológico e as relações humanas. Esse setor é um setor muito importante para a economia brasileira, para vocês terem uma ideia. Ele gera 300 mil empregos diretamente e nos seis primeiros meses deste ano houve um aumento de 12% no número de venda de veículos aqui no Brasil em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Então, é um setor muito importante e essa exposição é considerada a segunda maior do mundo deste tipo, a maior aqui da América Latina. Daqui a pouquinho o presidente Michel Temer vai estar aqui para participar da abertura deste evento e a gente segue nessa cobertura por aqui. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E 2018 já registra bons resultados no setor automotivo. Em julho, a venda de veículos novos no Brasil cresceu 7,7%. O dado é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, que junto com a Fenabrave, faz parte do complexo automotivo no país. Em julho, a venda de veículos novos no Brasil cresceu 7,7% em comparação a junho. Foram 217.500 unidades vendidas. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 17%. No acumulado do ano, o setor já negociou 1,380,000 veículos, uma alta de quase 15% em relação a 2017. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que representa as montadoras. Para o presidente Danfávia, Antônio Megali, os resultados são positivos para o setor automotivo brasileiro. Nós tivemos um emplacamento de 217.500 unidades emplacados. Foi um mês bom. Então, gradualmente, o mercado vem se recuperando. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o encontro da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que terá participação do presidente Michel Temer. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.